Bem, eu vou conversar agora com o cirurgião bariátrico Carlos Armando Ribeiro, que vem nos falar sobre um programa de obesidade zero que ocorre no Pará já há algum tempo e que nós estamos na liderança nacional dessa questão. Doutor Carlos Armando, é um prazer poder falar com você. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. Prazer é todo meu. Então, sempre é muito gratificante aqui ter uma conversa com você e espero que a gente consiga ver mais vezes também. É um prazer. Antes de nós falarmos exatamente da necessidade da cirurgia bariátrica e assim por diante, eu queria lhe perguntar o seguinte, o que vem a ser essa campanha obesidade zero? Então, assim, o programa obesidade zero é o programa da Secretaria do Estado, em que a gente sabe que a prevalência da obesidade vem aumentando no mundo. E aumentando a obesidade, os custos com o sistema de saúde relacionados à obesidade aumentam muito. Então, assim, uma das coisas que o Estado desenvolveu nesse programa é para gerar mais qualidade de vida e desafogar o sistema de saúde. A gente sabe que a obesidade gera doenças crônicas não transmissíveis, dentre elas aí, pretensão arterial, diabetes, doenças do aparelho respiratório, entre outras aí que a gente poderia listar aí, aumenta o risco de câncer e etc. Então, o programa veio para tentar melhorar a qualidade de vida da população e desafogar o sistema de saúde. Há já vista que a cirurgia bariátrica vem combater a obesidade. O que a gente vê na mídia, o que a gente ouve falar, é que existe uma fila imensa de pessoas que pretendem realizar esta cirurgia. Isso ainda ocorre hoje, ocorre no Pará. Como é que funciona, por exemplo, essa cirurgia através do SUS? Perfeito. Então, um dado importante, que é importante nós falarmos, é assim. Apenas 7% das cirurgias do SUS, num período aí de 2017 a 2021, são realizadas por videolaparoscopia. Então, assim, aqui no Pará, o que a gente vê? A partir de 2020... Quer dizer, as outras todas eram de peito aberto, barriga aberta. Isso, é a famosa cirurgia que a gente chama de corte, barriga aberta, convencional. Aquela cicatriz imensa e um pós-cirúrgico complicado, né? Isso mesmo. Então, o pós-cirúrgico é que a internação era mais prolongada, o retorno à atividade física, à atividade laboral era mais demorado. Então, assim, hoje, no Pará, todas as cirurgias bariátricas são realizadas por videolaparoscopia. Existe, sim, uma fila. A gente sabe que a prevalência da obesidade é muito grande. Mas, assim, outra coisa que o programa veio à tona foi para desafogar essa fila, né? Além de tentar desafogar o SUS, é para diminuir a espera da população, né? Haja vista que a espera era de anos. E, assim, hoje, a gente vem numa crescente do número de cirurgias. Então, desde 2020 até hoje, nós fizemos em torno, assim, de 358 cirurgias bariátricas por videolaparoscopia. E já são feitas no Pará cirurgias de barriga aberta, doutor Carlos Armando? É, são sim, são sim. A gente sabe que existem alguns casos em que existe a necessidade de fazer a cirurgia convencional. Por exemplo, paciente que já tem várias cirurgias prévias, por exemplo, que às vezes a gente não consegue adentrar na cavidade, a gente faz a cirurgia convencional. Mas a preferência é por cirurgia videolaparoscópica. E é a nossa, assim, 100% hoje, aqui no Pará, no Jean-Bittar, se faz por cirurgia videolaparoscópica. No caso de Belém, é feito no Ofilo, Oiola e no Jean-Bittar? É, hoje se concentrou... E no Ofilas? Muito, muito, muito. Então, hoje, assim, as cirurgias da obesidade são realizadas no Hospital Jean-Bittar, que é o hospital de referência. Iniciou-se tudo no Hospital Filo, Oiola, mas hoje se concentra a cirurgia da obesidade no Jean-Bittar. Filo existe, porque imagina assim, que para se inscrever no programa Obesidade Zero, qualquer pessoa pode se inscrever no programa, basta acessar o site obesidadezero.pa.gov.br e aí o paciente vai preencher um questionário sobre peso, altura, calcular seu MC. A partir daí, ele é classificado com grau de obesidade, se é a obesidade grau 1, grau 2, grau 3. Vai preencher os dados e aí, a partir daquele site, vai direcionar o paciente para a avaliação com especialista. Então, vamos dizer assim, existe uma triagem online para que esse paciente vá para uma triagem presencial com cirurgião. E assim, se inscreveram muitas pessoas, é no Pará inteiro. Então, como o Jean-Bittar é a referência, já existia a cirurgia bariátrica também lá no Filo Oiola. Então, a procura pela cirurgia foi muito grande. Então, existe fila, sim, mas assim, a rotatividade, o número de atendimentos é muito grande. E a gente vem numa crescente, como eu falei anteriormente. A gente vem aumentando nossos números. Em 2020, a gente fez 32. Em 2021, fizemos em torno de 244. E hoje, até hoje, já fizemos 82 cirurgias. Então, a gente vem encaminhando para aumentar esse nosso número, para diminuir, desafogar. Isso só no Jean-Bittar. O senhor não está falando dos números do Estado, né? Isso é só no Jean-Bittar, esses números. Só no Jean-Bittar. Mas assim, hoje, a referência era no Jean-Bittar. Então, existem aí projetos para se difundir, outros polos. Mas hoje, no Pará, a referência da cirurgia bariátrica é no Hospital Jean-Bittar. Então, onde... Doutor Carlos Armando, existem várias críticas para a cirurgia bariátrica. Em dois anos, volta tudo, porque não é um problema apenas no estômago, mas, principalmente, um problema na cabeça. Geralmente, a pessoa busca um cirurgião digestivo e esquece de procurar um psiquiatra. E aí, volta tudo de novo em dois anos. É por aí? Bom, eu adorei esse seu comentário. A gente sabe que a obesidade... Isso a gente tem que ficar bem claro aqui na nossa conversa. É uma doença que é crônica, ela é progressiva e ela tende a voltar. Uma coisa interessante é assim, a maioria das pessoas encaram a obesidade apenas como um distúrbio de comportamento da pessoa. Mas não é só isso. Você gosta de comer? Gosta, então sai comendo tudo e é o que se imagina, né? É o que se imagina. Mas, se fosse verdade, imagina que seria fácil. Porque, assim, se é só um distúrbio de comportamento, eu vou levar esse paciente para o psiquiatra, vou levar ele para o nutricionista e aí vamos resolver o problema. Mas aí que está, existe um lado genético, existem outros fatores hormonais, etc. Então, é importantíssimo fazer a cirurgia, lógico, passar por toda a equipe multidisciplinar, ser classificado para tal, realizar a cirurgia e ter esse segmento a longo prazo, mudança de estilo de vida, a relação com a comida tem que mudar, segmento para sempre com a psicologia, com a equipe da endócrino, com todo mundo, para que a gente consiga controlar a obesidade. Assim, uma coisa importante, assim, eu sempre ouço falar, é que, assim, a cirurgia, ela é em último caso. A gente ouve falar isso, é muito agressiva, é só quando tem último caso. Mas quando não, eu quero enfatizar isso assim, a cirurgia bariátrica, ela é o melhor tratamento para a obesidade, vamos dizer assim, é padrão ouro, é o gold standard, com os resultados de controle da obesidade a médio e longo prazo. Então, assim, procurar o mais precocemente possível, quando esse paciente começa a ter problemas com excesso de peso, o ideal é que ele procure o mais precoce, uma conversa com o nutricionista, com o endócrino, para que ele seja direcionado para o melhor tratamento. Então, assim, existe o regano de peso? Existe, isso é discussão em congressos, a gente poderia falar sobre horas aqui, mas aquele paciente que faz todo o segmento desde o início da cirurgia e depois, esse paciente tende a ter um melhor controle a longo prazo. O senhor tem alguma noção? Existe algum número do índice de êxito? Pessoas que fizeram a bariátrica e ela não retornou, passaram a ter uma vida tranquila e assim por diante? Bom, é assim, a gente tem na prática... A gente ouve falar muito de quem fez bariátrica e depois... Quem ganhou, né? É, falta não sei o quê, aí desmaia, tem que ir fazendo isso aqui, tem que ter cuidado ali. Agora, na pandemia, quem tinha feito bariátrica tinha que ter um cuidado redobrado, isso a gente ouve falar. Agora, eu queria saber se existe, primeiro se existe, se o senhor conhece alguém que obteve êxito? Eu conheço muito, muitos, muitos pacientes, né? Que, vamos dizer assim, às vezes a gente opera, o paciente some, quando ele retorna no consultório há 10, 5 anos, 7 anos depois, você nem reconhece, né? Então, assim, o que a gente sabe? É muito difícil eu falar qual o percentual que vai ter êxito, daí, assim, porque é muito variável, depende da genética da pessoa, depende de muitos fatores. Por exemplo, eu não tenho nem como comparar um paciente que perdeu 30 quilos, outro perdeu 40, outro 50, tudo isso porque cada pessoa tem uma carga genética para perda de peso. Mas, assim, o que a gente sabe é que em dois anos, a média de perda de peso da cirurgia bariátrica gira em torno de 40%, né? E existe um reganho de peso natural ao longo de 5, 10 anos. Então, assim, eu vou esperar que esse paciente tenha um reganho de peso, 10% do que perdeu, isso eu posso esperar que aconteça. Mas, assim, o que eu sei é que quem faz o seguimento antes, no intra e depois da cirurgia, esse paciente tem menos chance de reganhar peso, de ter a recidiva da obesidade. Lógico que também, outra coisa, depende também da severidade da obesidade. Então, não tem aquele paciente que tem um diabetes que toma só um comprimido e fica bom, e tem aquele paciente que tem um diabetes que toma insulina, vários outros remédios, mesmo a obesidade. Então, existe aquela obesidade leve, existe aquela obesidade mais severa. Então, assim, é um conjunto, é um mix de coisas que eu não tenho como estratificar. Mas, assim, êxito da cirurgia, eu conheço muitos, eu posso enumerar... Agora, doutor Carlos Armando, pela fila grande, pela dificuldade da triagem, só quem tem obesidade severa é que tem vez, né? Aquele que tem uma obesidade branda não vai ter vez nessa fila. Não, é assim, ó, todo mundo, todo paciente que tem indicação cirúrgica, ele vai ser criado, vai ser direcionado para a equipe da Endop, vai entrar no programa. Então, assim, quem que deve ter prioridade no tratamento? É a obesidade mais grave, mais severa, com repercussão. Existem pacientes que a gente tem que fazer ele perder peso. Lá no Jambitar, a gente coloca, às vezes, muitas vezes... Antes da cirurgia, muitas vezes a gente prepara ele com um balão intragástrico para que ele perca peso. Esse paciente é a prioridade. Se ele colocou o balão, fez o seguimento, perdeu o peso, a gente tem que operá-lo o mais precoce possível. Então, esse paciente, vamos dizer assim, ó, ele passa da vez da fila, porque ele é aquele paciente que a gente não pode perder o tempo. Mas, assim, qualquer paciente com indicação cirúrgica é triado, entra no programa e a gente dá seguimento, né? Então, é algo que é gratificante, porque... Outra coisa importante falar, Mauro, já que você tocou no assunto aí, é assim, a gente, às vezes, olha uma pessoa e fala assim, poxa, mas ele operou, ele nem era tão obeso. Você não já ouviu falar isso aí? Tá, muitas vezes. Mas, assim, muitas vezes, né? Operou por uma questão estética. Estética. Como eu também já ouvi, quem come hambúrguer todo dia para atingir o nível de fazer a cirurgia. Cirurgia. Mas, assim, muitas vezes, o paciente que tem uma obesidade, vamos dizer assim, mais leve, mas, assim, ele tem um diabetes de difícil controle, tem gordura no fígado grau 3, tem uma série e outras de comorbidades que você não está observando, mas quando você olha a fundo os exames, ele acaba sendo um doente mais metabólico do que um obeso grau elevado, por exemplo. O metabólico é quando o colesterol, o triglicerídeos se unem, né? E mais a glicemia, aí se torna metabólico, é isso? Perfeito, é isso mesmo. Divaldo de diabetes, diz de epidemia, né? Entre outras coisas. Então, é isso que a gente classifica como sendo mais metabólico. A cirurgia laparoscópica, a pessoa demora muito menos internada. E quais são as consequências normais? O que acontece depois da cirurgia? Então, assim, qual é o mecanismo da cirurgia bariátrica? Vamos entrar por esse lado aí. Se dá pela redução do estômago com o desvio do intestino. Então, é um mecanismo restritivo e desabsortivo, né? Então, é natural, no pós-operatório inicial, esse paciente aí vai só nos líquidos. Então, é natural ele precisar de um segmento condicionista mais de perto, tomar vitaminas, fazer seguimento com o médico. É normal ter esse segmento mais de perto. Mas, assim, conforme o pós-operatório ele avança, então esse paciente começa a comer o mais próximo do normal. E aí a necessidade de vitaminas aí vai diminuindo. Mas, assim, então como existe essa restrição alimentar de nutrientes também, inicial, então a gente precisa estar de perto aí com reposição de vitaminas, controle de medicamentos, etc. Ele será um paciente contínuo, permanente, né? Tanto de um psiquiatra quanto de um médico do aparelho digestivo, não é isso? Perfeito. Precisa desse segmento para sempre, né? Sempre acompanhar com o seu médico. E recorrer ao psiquiatra, o senhor sugere antes ou só depois da cirurgia? Desde o início do processo. Sempre falo assim, da primeira vez que eu encontro com o paciente, para mim, a cirurgia dele já começou. E nesse momento, ele já precisa estar com toda a equipe multidisciplinar. Porque a gente vai fazer a cirurgia, mas ele precisa também ter artifícios para lidar com ela. Por exemplo, a relação com a comida tem que mudar. Eu, assim, o obeso, Mauro, muitas vezes, a predisposição genética dele faz com que ele tenha preferências por aqueles alimentos hiperpalatados. Até para se sustentar. Perfeito. Então, ele tem que desenvolver artifícios para poder controlar aquilo, que já é da genética dele. Então, ele precisa ter autocontrole. Existem várias técnicas aí que ele pode fazer uso, que o psicólogo e o psiquiatra trabalham, justamente para melhorar, melhorar essa compulsão alimentar, fazer escolhas, então, contar carboidrato. Tem várias coisas que pode fazer, que é para ter esse artifício para burlar, vamos dizer assim, a obesidade. Que interessante. Agora, uma pergunta básica. Com toda essa aceleração no Pará, não está vindo pacientes de outros estados para cá? Porque o que a gente ouve falar é que o nível de cirurgia, o índice de cirurgia bariátrica em outros estados é bem pequeno. Bem pequeno. A gente sabe que os dados são 7% só da população. têm acesso. Assim, a preferência nossa, o nosso público-alvo é o povo daqui do Pará. Então, na criagem, isso é levado em consideração? Com certeza. Tem que ter cartão do SUS, tem que ter comprovamento de residência. Então, quando o paciente chega no hospital, ele tem que apresentar esses documentos. Talvez isso possa até acontecer, mas existe um filtro para que isso não aconteça. Então, existe um filtro que é feito lá no hospital. A demanda maior é da capital ou do interior, doutor Carlos Armando? É mista, mas a gente vê muita gente do interior. Então, ainda, Mauro, a gente vê pacientes que viajam horas ainda para chegar aqui com a gente. Então, lógico que pela facilidade da internet e tudo, a demanda fica mais fácil da capital. Mas, assim, muitas pessoas do Pará inteiro vêm para cá. A cultura alimentar do paraense tem alguma influência? Com certeza. Aqui a gente tem hábitos farináceos, do pão, da farinha, do açaí, farinha tapioca, etc. Isso favorece o desenvolvimento da obesidade. Os dados aqui da capital é que 20% da população está na obesidade. Então, nossos hábitos... Tem um índice de obesidade, 20% da população? 20% da população está na obesidade. Se inscrevessem no programa, já poderiam chegar até uma cirurgia. Isso aí, tem um filtro aí que nem todos têm indicação de cirurgia. Mas existem obesidade de grau 1, grau 2, grau 3. Então, nem todos têm indicação cirúrgica. Mas aí, grande parte... E, assim, existem projeções, maluco, que no Brasil, em 2030, se a coisa se mantiver assim, quase 70% da população vai estar com excesso de peso e em torno de 25% a 26% da população vai estar na obesidade. Então, é algo que vem aumentando no mundo inteiro. Os alimentos ultraprocessados contribuem muito para isso. Os hábitos, hoje em dia, do fast food, o sedentarismo... Tudo isso culmina para que a obesidade seja atualmente ainda. Bem, nós acabamos de falar aí sobre a questão de quem vai buscar um apoio do SUS. O senhor tem números dos convênios de planos de saúde, da iniciativa privada ou coisa parecida em torno da bariátrica? Bom, existem números aproximados da sociedade. Então, o que a gente sabe, comparando com o SUS, a gente sabe que todas as cirurgias do particular são feitas por vigilaparoscopia. No SUS, aqui no Pará, a gente tem esses números mais atualizados. Eu não tenho nem como te dar os números daqui da nossa região, do plano de saúde, porque é muito variado. Eu sei aqui dos dados do SUS, do Programa Obesidade Zero, porque se eu tenho catalogado, se eu consigo te dar números reais, sem... Eu tenho algumas estimativas da sociedade. A gente sabe que a gente opera 1% dos pacientes elegíveis para cirurgia bariátrica. Esse é um dado da sociedade. A gente sabe que esses números vêm aumentando gradativamente. no privado, aumentando muito. A gente sabe que a pandemia desacelerou. Dr. Caio Armando, me diga uma coisa. Quanto tempo ocorre entre a inscrição no Obesidade Zero e a solução do problema, que seria a cirurgia? Perfeito. Quando o paciente adentra no programa, na consulta de triagem, ele preenche os termos. E isso é muito variável. Existe uma estimativa que gira em torno de seis meses a dois anos. Por que tem esse intervalo? Porque, assim, existe um paciente que necessita de um preparo maior, seja psicológico, seja de controle do diabetes grave, seja de um controle medicamentoso de hipertensão arterial, precisa de uma avaliação cardiológica. Então, assim, gira em torno. Quando ele se inscreve no programa, ele lê lá todas as instruções entre seis meses a dois anos. Então, é mais ou menos hoje, gira em torno disso. Por isso que a gente vai ver algumas pessoas falando ah, mas eu me inscrevi num período, já operei, ou estou tanto tempo. Porque, assim, a gente tem que individualizar. Nem todos vão ser da mesma forma, porque cada um necessita de um preparo. Então, é um bom investimento no Pará, o programa Obesidade Zero. Na verdade, é um excelente investimento. É inovador. Acho que muitos estados vão copiar isso do Pará. Então, porque a gente sabe que os gastos com as doenças crônicas não transmissíveis são de bilhões no Brasil. E esses gastos, eles estão muitas vezes relacionados ao excesso de peso e obesidade. Então, assim, isso é fantástico, no meu entendimento. Acho que é inovador, que deve ser copiado, inclusive, pelo restante do Brasil. Porque é uma forma de gerar mais qualidade de vida e combater a obesidade. A gente tem que tentar combater ao máximo. Devemos criar políticas públicas. O Ministério de Saúde está atento a isso. E eles estão criando o tabagismo. Vamos pegar o exemplo do tabagismo. Então, várias políticas públicas foram ao combate do tabagismo. Hoje, quando você pega uma carteira de cigarro, você vê lá o paciente com câncer. Então, talvez, se a gente começar a colocar quantas calorias explícitas esse paciente vai comer ao comer o ultraprocessado, talvez ele raciocine um pouco. dentre outras coisas que a gente possa fazer para poder combater. Então, é... Tem uma preponderância numa classe econômica social bem definida, não é? Com certeza, sim. A classe econômica mais baixa, vamos dizer assim, tem o maior percentual de obesidade. Porque a gente sabe que os alimentos ultraprocessados são mais fáceis, mais baratos, são mais fáceis de comprar. Então, aí a gente fica... É muito caro, hoje em dia, ser magro. Muito. E os orgânicos são muito caros. Então, tem que ter políticas para baratear o acesso aos orgânicos. Então, precisa fazer com que seja mais barato, mais fácil. Senão, a gente vai ter problema com obesidade lá na frente. Não tem outra iniciativa. É muito mais fácil comer um hambúrguer, é muito mais fácil tomar um refrigerante. Sim, sim. Sem dúvida. Então, isso que é uma das coisas que a gente tem que pensar. Doutor Carlos Armando Ribeiro, muito obrigado por essa consulta pública, muito obrigado pelas informações e parabéns por esse programa, que continue sempre acelerando. Mauro, muito obrigado a você, obrigado por esse apoio aí para divulgar o nosso programa, porque ainda tem muita gente que não sabe ainda. É verdade. Muito obrigado aí por essa oportunidade de divulgar esse programa e que isso se difunda aí com o seu programa, assim. Poxa, muito tempo que eu venho vendo o seu programa, é um prazer estar aqui. E muito obrigado mesmo e obrigado por difundir o nosso programa. Ok. Boa noite.